Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem o Senhor Ouço o Teu sussurro na brisa que vem do amanhecer Na dança do mar ouço a Sua voz Ecoar e ao Seu soprar posso recriar vida Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem o Senhor Ouço o Seu sussurro na brisa que vem do amanhecer Na dança do mar ouço a Sua voz a ecoar E ao Seu soprar posso recriar vida Aleluia Toda criação a cantar Aleluia Toda criação te louva Aleluia 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 Toda criação a cantar Aleluia Aleluia Toda criação te louva Aleluia Todo que eu fecho me faz lembrar a Ti Toda criação que eu me faz lembrar a Ti Toda criação me faz lembrar a Ti Toda criação sinto O ar que eu respiro Só penso em Ti Oh, aleluia Aleluia Toda criança a cantar Oh, aleluia Toda criação te louva Toda criação te louva Toda criação te louva Aleluia Aleluia Tchau Tchau